Essa mensagem é para você que viveu, vive ou conhece alguém que chora a partida de alguém querido. Eu estou aqui para te dizer, chora, mas chora um choro de gratidão. Gratidão por ter tido a oportunidade de viver, amar e também aprender com essa pessoa. Chora, mas faz do teu choro uma oração. Então, pede a Deus a clareza da fé para que você, mais do que compreender, possa sentir a bondade do Pai nesse consolo de amor. Você não perdeu quem tanto ama, você devolveu para Deus, você entregou a Deus. Ele não arrancou de você, mas protegeu quem você ama. O mesmo Deus que te guia, te guarda e te ama, também continua guiando, guardando e amando quem você tanto ama. Chora, mas chora cada vez mais leve, chora cada vez mais grata e grato pela vida. Porque definitivamente, ela não termina aqui. E é esse Jesus que te ama tanto, que fala hoje em Tessalonicenses 4. Se Jesus morreu e ressuscitou, e esta é a nossa fé, de modo semelhante, Deus trará de volta com Cristo, os que através dele entraram no sono da morte. Isto vos declaramos segundo a palavra do Senhor. Nós que fomos deixados com vida para a vinda do Senhor, não levaremos vantagem em relação aos que morreram. Pois o Senhor mesmo, quando for dada a ordem, a voz do arcanjo e ao som da trombeta descerá do céu. E os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Em seguida nós, que fomos deixados com vida, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Exortai-vos, pois uns aos outros, com estas palavras. Não, você não perdeu quem tanto ama. Como disse Santo Agostinho, a morte não é nada. Eu apenas passei para o outro lado do caminho. Um caminho guiado por Jesus. E Ele guarda quem você ama e consola hoje o teu coração. Toma posse dessa palavra em nome de Jesus. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto